A parada hoje é aqui em Angatuba, Rodovia Raposo Tavares. Estou aqui na mecânica Lopes. E vocês sabem por que eu vim para cá? Porque aqui tem alguém que tem uma história de quem tem história no trancho. Estou lá da Audrey, mecânica, a Mec dos Brutos. Mec dos Brutos? Mec dos Brutos. Por que Mec dos Brutos? Porque a mecânica dos caminhões, né? Dos diesel e dos brutos. Fala, Miss, que história você tem? Você começou uma história legal junto com o seu pai. Conta um pouquinho para essa turma outra vez. Sim, faz 10 anos já que eu estou aqui na oficina da Raposo Tavares. Trabalho com meu pai. Meu pai nunca teve filhome, não tem filhome. Voltou a mulherada. Falei, vamos ver qual que é esse negócio de botar a mão na graxa, né? Estamos aí, até hoje. Nessa troca de botar a mão na graxa, é uma pegada bruta, é uma pegada nervosa. Como é que é você fazer esse trabalho? É pesado, mas tudo é jeito. Você tem uma história legal? Quer que eu conte para você? Conta, conta. De uma boleia que fazia um ano que estava guardado, paradíssimo. Caminhão parado? Chegou aqui pipocando, estava até verde, de guardado que estava. O cara foi lá, comprou e está reformando aos poucos aí. Devagarinho. Devagarinho, né? Vai deixar ele dos trinques. Dos trinques aí para rodar. Mas, ao geral, a primeira coisa é troca de óleo, motor e você já sabe o que que usamos aqui, né? Fazer funcionar, eu sei. E aqui tem, está ali, ó. Móvel de OVAC tem motor, tem graxa, é tudo móvel. Aqui é 100% do móvel. Você tem um veículo que está meio caidão, está meio devagar. De repente, está precisando dar uma mexida nele. Dá uma mexida no que, por exemplo? Molejo, freio, câmbio, embreagem. E não dá tempo de parar, mas também não tem dinheiro, porque as coisas estão difíceis. Você sabe que a sua boleia tem história? A móvel está trazendo uma novidade legal agora em outubro para você. Se você tem uma história legal, inusitada, no dia a dia seu, que você ouve ou falou, já contou para alguém dentro do cargueiro, sabe que uma história legal pode render para você uma mexida no bruto no valor de até uns 80 contas. Não é só para motor não, não é só para caber não. Não, geral. O que o seu caminhão está precisando é só trocar óleo do seu câmbio, motor e vai lá com a nota fiscal lá. Vai lá, clica no link. Você viu o que ela falou? Você vai trocar o óleo do veículo? Vai trocar o óleo do bruto? Móvel do EUVAC? Vai colocar o óleo de transmissão? Beleza. Fez? Ou na troca inteligente, ou na bombona, não importa, não. Pega a nota fiscal. Pegou a nota fiscal, vai ter que fazer um cadastro. Onde vai fazer o cadastro? Vai ser justamente no site da promoção, que é suaboleia.com.br. Cadastra lá. Se cadastrou? E aí, vai mandar o vídeo como? Manda vídeo até dois minutos, ou um áudio contando a sua história. Pode ser um textinho também? Já corre, lá participa, não tem segredo nenhum. Pode mandar pelo WhatsApp, é muito fácil. Ó, dá uma olhadinha no QR Code, que pinta aqui também. Dá uma olhadinha lá, ali você tem todas as informações. Não passa batido pra essa não. De repente, você tem uma traquejada no cargueiro, no valor de até 80 merréis. É uma boa, não é? Só lembrar, de outubro até dezembro, tem as inscrições. Aí depois, a história de alguém vai ser escolhida e esse alguém vai participar com a gente. É, e pra deixar o pessoal contente no trancho, é só móvel, viu? É. Porque tudo quanto é canto tem movimento. Porque se tem movimento... Tem móvel, hein? Confere essa promoção também. A sua boleia tem história. Vai lá! Música Música Música